A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o uranio 237 que cai ao 235. Sim, sim, de 8. É? É? É... É 8. Mas por que? Por que? Por que? Qua é o seu pai? É o seu pai? Sim, sim. Vamos ver se... Avançando-nos. Ficou? Pensava que estava acionando a minha mãe. Ahahah. O que é ele? Papá! Nada. Avançando-nos, serái fortunado. Agora, quando subiremos o piloto. Papá? Ahahahah. Tchau. Tchau, papá. Sim, sim, é um pouco... Não batuta. Cosa? Sim, sim. Sim. Sim, sim. É um pouco per oca. Devemos usar a camina de chiesa almeno 20. Vento pazzesco. Oddio, velho. Imparzante. É stato potentissimo. Ah, sim? É sim. É sim, é claro. É sim, claro. Era ghiaccio devastante Ice Ice C'era menos 30 no top of Stubai Quebra da 6 O top of Tirol É chamado Estranho Tragivo 1700 C'era menos 10 Di máximo Eh Alla sera c'era menos 18 Sia C'era menos 18 C'era menos 18 Ah non Eh no Ma ha nevicato un botto Si alla fine Ma ha nevicato un botto in febrario Poi basta Pestate 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 Obrigado.